Gente, começando mais um guia de troféu de Fórmula 1 2021 apresentado por mim Tropical Media Presidente já que você deixa o like perca o botão de inscrição pra mais guia de troféu, mano aqui Fórmula 1 2021 vamos selecionar aqui o Japão vamos botar aqui a Red Bull passa desse jeito pra conseguir o troféu, viu, brother? lá, tudo aqui vencer um carro da Red Bull a brincadeira é aqui, Féu vamos lá putz brilha não tem a galera ali pra comer a areia ah, brincadeira é aqui, mano eu tinha, eu tinha eu tinha eu tinha conseguido vamos lá vamos lá vamos lá o cara tem que ser feliz ah, bro não tem que ir e como é que tem você, gente o cara tem ela na Tailora vai eu me você ride Última volta, mano. Última volta. Estão vendo aí, né? Última volta. Última volta. Última volta. Vamos lá pegar mais um trocazinho. Última volta. Última volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bandeira quadriculada. Ótimo trabalho. Você fez tudo o que queríamos hoje. É pra miniatura, gente. Ele tem que sorrir. Vamos ver a galera que pegou esse troféu aí. 1.9, mano. Miseriquei, mano. 1.9, Miseriquei, mano. 1.9, Miseriquei, mano. De um minuto, pra ela assistir mais vídeos, pra ela se inscreva.